RATOLÂNDIA A porta de entrada para a RATOLÂNDIA RATOLÂNDIA? Um mundo de brincadeiras de ratos, comidas de ratos, correntes de ratos É só comprar o ingresso e atravessar o buraco do rato e todos vão se divertir muito Tem certeza, rato? Oh bananas, confie em mim, afinal eu sou um rato Aqui estão suas orelhas de rato Oh, orelhas de rato? E nariz de rato Oh, nariz de rato Vamos lá ver um Oh, estou bem atrás de você, B2 Quando os bananas passaram pelo buraco do rato, colocaram suas orelhas de rato e nariz de rato E se juntaram aos TEDs para se divertirem muito Você está uma rata linda, hein? Obrigada, meu neném Ei, sua vete de queijo está mesmo muito bom Deu, deu, deu uma olhada nisso, veja, olha só Olha aqui, olha aqui Pessoal, olha só pra mim Sou um rato, sou um rato, sou um esperto, sou um rato Vem, vem aqui Pessoal, está na hora dos jogos do rato Vem comigo e todos terão muita diversão Oh, muita, muita diversão Agora, TEDs, joguem a bola de queijo E acertem o rato E acertem o ovo e alguma coisa muito divertida vai acontecer Parece legal Que bom Segura a lua Desculpa, rato Tudo bem Agora é minha vez Agora é minha vez Bola de queijo Cadê a lua Ah, ah ah Lá vai Ah, ah ah Atei Mas o rato não estava se divertindo muito Minha vez, agora é minha vez Na verdade, é a hora da Corrida do Rato. Corrida do Rato? Eu adoro Corrida, meu... Eu também, B2. Parece ser uma grande corrida. Eu vou primeiro. Bem-vindos à maior corrida de todas do Rato Móvel. Segure seu chapéu, B2. Tudo pronto, Rato. Então, lá vai. Isso parece muito gostoso. Muito, muito divertido. Deve experimentar, meu. Mais bananas. Ah, isso parece divertido. Podemos ir da próxima vez. Eu lamento, Ted. E da próxima vez, a Ratolândia estará fechada. O quê? Eu receio que a Ratolândia vai ficar fechada durante todo o dia. Ah, que pena, Rato. Mas estava tão divertido. Podemos voltar amanhã, Rato? Ah, infelizmente, a Ratolândia vai estar fechada amanhã também. Fechada? É, é muito difícil manter a Ratolândia todos os dias. Principalmente para um rato de banana. Já sei meu. Amanhã vamos fazer a Bananolândia. Bananolândia? Com brincadeiras de bananas. E comidas de bananas. E dança de bananas. Eu acho que todos vão se divertir muito na Bananolândia. Vocês não acham? Boa ideia! É! Que campainha engraçada, B1. É muito, muito engraçada, B2. Parece com aquela que nós compramos na loja do rato ontem. Essa foi engraçada, B1. Muito, muito engraçada, B2. Eu queria saber o que esse botão faz, B1. Muito, muito bom, B2. Deixa eu apertar o próximo botão. Essa foi boa, B1. Agora é minha vez de novo. Agora sou eu. B1. E se apertássemos todos os botões juntos, o que você acha? Vamos nessa, B2. Não vai você, B1. Ah, eu não posso, B2. Eu estou bem atrás de você, B1. Não vai! É a nossa música! B1? Sim, B2? Quem mora nessa casa está demorando muito para atender a porta, não acha? Quem sabe não estamos em casa, B2. Um momento! Essa é a nossa casa! Essa é a nossa casa! Essa é a nossa! Oi!